A proposta apresentada pela Prefeitura Municipal de Belém de construir laje sobre o canal da Avenida Visconde de Souza Franco foi recebida com preocupação pela presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O certame para a escolha da empresa que deverá ficar responsável pela obra está marcado para essa sexta-feira e de acordo com esse engenheiro que faz parte do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do CREA, o projeto apresentado pela Prefeitura não atende as mínimas especificações que possam garantir o sucesso do trabalho. Para o engenheiro e professor, faltam estudos que comprovem os benefícios do projeto. Pelo menos o estudo de impacto ambiental e provavelmente também o estudo de impacto de vizinhança. Um exemplo da não adequação dessa obra é exatamente o local que nós estamos. Estamos aqui no canal da Tamandaré, onde nós vemos que esse tipo de obra não tem bom resultado. O canal começa aberto, é fechado nesse trecho intermediário e continua aberto. O ideal para esse tipo de situação, de canal aberto, é exatamente você ter a manutenção das comportas e a limpeza e manutenção dos canais. O ideal para esse tipo de obra não tem bom resultado.